Ok, o prato já está preparado para receber o bolo torta de batata, ok? Vamos pegar o bolo, corta, e colocar sobre o prato. Agora complementamos com o cat chupé, ok? Este bolo torta é feito com milho, com pedaços de ensalume e requeijão, ok? Agora sim, vamos saborear o bolo torta de Romano Bile. O magnífico bolo torta de batata. Bon appétit! Uauuuu!